Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui hoje, vou tirar a conta Google desse J1 aqui, vamos começar do começo, vamos levantar um pouquinho aqui a câmera, para vocês poderem ver. Primeiro, vamos resetar o aparelho, botão home, botão volume para cima e liga. Na hora que aparecer a imagem, solta o botão, liga e fica pressionado o botão volume para cima. Ele entrou, vamos navegar até WIP Data Factory Reset, vamos dar a opção Yes, Yes User Data, vamos limpar o cache, WIP Data Cache Partition, Reboot System Now, aí ele vai ligar. Vamos tirar a conta dele, ele também tem conta Google. Esperar o aparelho iniciar, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like e deixem suas dúvidas aí embaixo para a gente estar respondendo a todos. É muito importante você deixar o like e se inscrever no canal, para que a gente possa gravar mais vídeos, compartilhando o conhecimento e nos ajudando. Vamos lá, espera aí ele iniciar. Vamos lá pessoal, o aparelho acabou de iniciar. Vamos próximo. Vamos conectar numa rede Wi-Fi. Colocar a senha aqui. Conecta na rede Wi-Fi. Vamos colocar a rede Wi-Fi conectada. Vamos voltar lá no começo. Botão Home, botão Home, botão Home, clica três vezes. Ativou o TalkBack. L na tela. O L na tela, roda com dois dedos. Até, até, definições de TalkBack. Vamos rodar até embaixo, os dois dedos. Política de privacidade. Abre o Google Chrome. Vamos desativar o TalkBack. Clicando três vezes no botão Home de novo. Não desativou, vamos lá de novo. Três vezes, TalkBack desativado. Aceitar e continuar. Não, obrigado. Vamos navegar até esse site aqui. VN1. Barra net. Barra bypass. Então, pessoal. O site é esse aqui, ó. HTTPS. Barra, barra. VN1. Ponto net. Barra bypass. Nesse site. Vamos abaixar. Baixar Android. Android 6. Abaixou, foi o 5 aqui. Vamos abaixar o 6. Vamos desbloquear. Origens desconhecidas. Dá OK. Vamos instalar. Gestor de conta Google. Instalado. Vamos baixar agora o FRP Bypass. OK. Vamos abrir. Vamos a definições de novo. Origens desconhecidas. Instalar. Vamos abrir. Login pelo navegador. Dá OK. Termos e serviços. Coloque uma conta válida. Eu vou colocar minha conta aqui. Coloque uma conta válida do Gmail. Coloque a senha. Iniciando a sessão. Dá conta válida. Beleza, pessoal. Pode voltar tudo. Pode voltar tudo. Português, Brasil. Seguinte. Seguinte. Concordo. Ele vai passar aqui. A atualização do software. Conta adicionada. Que foi a conta que a gente adicionou. Seguinte. Vamos ignorar por enquanto, né? Seguinte. Não precisa iniciar uma conta coach. Configuração concluída. Mais um aparelho desbloqueado. Certo, pessoal? O que a gente faz aqui agora? A gente vai lá. Nas configurações. Vamos lá. Config. Cadê? Tá aqui. Definições. Vamos olhar. Contas. A conta que tá adicionada. Vamos remover ela. Vamos remover. Clica em cima dela. Remover conta. E vamos restaurar o padrão de fábrica. De novo. Não, não é isso aqui, né? É padrão de fábrica. Repouro dispositivo é porque tá em espanhol. Apagar tudo. Vamos restaurar. Ele vai reiniciar. Beleza, pessoal? Se desbloqueio de conta Google. Lembrando que pra desbloqueio de conta Google o aparelho tem que ser da pessoa. Não pode ser aparelho achado na rua, tá, pessoal? Vamos observar bem aí na sua assistência. Porque pode prejudicar você. Se o aparelho for da pessoa, você pode desbloquear. Caso ao contrário, não desbloqueie essa conta Google. Peço a pessoa pra entrar em contato com o dono do aparelho. Beleza, pessoal? Peço mais uma vez que se inscreva no canal aí. Deixe suas dúvidas abaixo aí. Deixe o like. E agradecemos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.